Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Polícia Civil de Itapes, com apoio da Delegacia de Polícia de Camacuã, efetuou na tarde desta terça-feira, 27 de junho, o mandato de prisão de Gilomar Rocha Rosa, de 24 anos, pelo crime de tráfico de drogas. O indivíduo que reside na rua Rui Machado, no bairro Vila Borges, foi encaminhado à Polícia Civil para prestar depoimento e, posteriormente, será encaminhado para o Presídio Estadual de Camacuã. Legenda Adriana Zanotto